Fala galera, tudo beleza? Espero que sim, e aqui é o Lu trazendo pra vocês mais uma parte de The Lego Movie Video Game Eu acho que agora eu falei certo, e diretamente de onde paramos, na verdade eu nem fechei o jogo Ah, como é que faz? Ah, tá, beleza, tem... Nossa Nossa, acho que eu errei Não foi ruim essa Boa E a musiquinha tá rolando ainda Da viagem Hum Não há como! Você sabe o que eu gosto de fazer? É compartilhar uma comida com as pessoas especiales na minha vida. Fred, Barry, Gale, eu e você. Ah, não! Espere! 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 Ok, eu te encontrei lá. Oh, onde ele foi? Huh. Acho que ouviu um voo. Ei, amigo, eu gosto de dizer isso, mas eu não acho que você deveria estar aqui. A lei especificamente está... Se você vê algo estranho, reporte-se imediatamente. Bem, eu acho que eu tenho que reporte-se. Muito bom. Onde você está indo, miss? Eu não queria te assustar. Eu, eu estou... Eita porra. Estou controlando aqui, galera. Opa. Este chão é mais profundo do que eu pensava. Me perdoe. Isto vai durar agora. Eita ferro. Opa. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Oh. Meu Deus. Galera, este jogo é muito da hora, velho. Eu não sei pra quem está assistindo, mas pra... É, tá muito foda. Nossa, velho, caiu de bunda aí. O que aconteceu? Ué, eu morri? Voltou? Sei lá o que aconteceu. Tinha umas paradinhas azul do outro lado lá e não conseguiu pegar. Velho, que viagem isso aqui. Epa. Meu Deus. A música. Que viagem. Cara da cara amarela. Que viagem. Que viagem. Que viagem. A espalda com a face de gelo vai fazer a paz da resistência encontrada de um refúgio do fundo. Esse mestre-builder vai forçar o Kragorn e salvar o Reino. Especialmente! Gale, Frank o Capatais, Homem da Demolição... Tá, eu pulei, galera. Que pôr essa música? Eu não achei nenhum desses aí, nem desses. Beleza. Aqui não muda nada. Tranquilo. Ué? Ah, agora eu tô jogando com a menininha. Comprar? Ah, tá. É, personagem. Opa, essa aqui ela é habilidosa. Bom, vou comprar, vamos ver o que pega. Vamos ver, vai. Comprar. Ah, é o personagem que eu compro ali. Beleza. Deixa eu ver uma coisa. Hum, é pra ele me ajudar aqui na... Na minha missãozinha. Legal. Todos os personagens que eu for achando eu vou comprando então, galera. Acho que é o esquema. Ó, isso aqui é o esquema, hein? Gostei de jogar com essa minazinha aqui. Everything is awesome! Fica na cabeça a música. Quebrar tudo nessa porra aqui. Quebrar mesmo. Chupar um cuipá. Sequelar. Vamos ver aqui. Aqui, ó. É... Pecinhas verdes são por onde a gente tem que ir, né, galera? Só que não pode ser assim, né? Fazer tudo assim do jeito que... Que os cara quer. Ah, cara. Eu tenho a minha brilha de novo. Onde você deixou dessa vez? Uh... Eu quero dizer que está em algum lugar. É... É definitivamente em algum lugar. Eu sabia que eu deveria ter trazido o meu. Ah, eu não quero ficar aqui dentro, não. Vamos pegar essas paradas aqui. Só de zoa. Beleza, beleza, beleza. Eu tenho uma brilha com você. Meu amigo aqui esqueceu de seu. Eu tenho a sua localidade, também. Vou tentar pular aqui. Ela não vai. Acho que eu tenho que dar a volta. É porque a gente sempre acaba deixando coisas pra trás. Agora eu vi que tem item secreto, né? No jogo também. E olha o tamanho da cidade, galera. Pra gente pegar e ir pra um lugar só, saca? Que isso aqui? Ah, mas eu não tenho. Tinha que ter o Shakespeare, sei lá. Que anda, sei lá. Bom. Mas a gente vai ter tempo pra explorar a cidade, pelo que parece, né? Então vamos seguir essa porra verde aqui. Vamos ver onde vai dar. Pra cá. É para cá. Que que isso aqui faz? Que que é isso? Hummm. Ah, é isso mesmo que eu tinha que fazer, eu acho, hein? Que negócio. Eu acho não, eu tenho certeza, né? Porque o bagulho tá aqui. As coisinhas verdes, né? Fora que tem as setinhas. Ah, é aqui, ó. Chegamos. Fuga de Blocópolis. Uhum. Beleza. 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 Como você encontrou o pedaço de resistência? O pedaço de... O pedaço de resistência? O pedaço de resistência. Eu não... Onde estou? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Não, eu... Liar! Eu vejo muitos shows de policiais na TV. Não tem também que haverá... Não tem que haverá um bom policiais? Oh, sim. Mas ainda não estamos terminados. Oi, amigo. Eu sou um amigo amigo. Você gostou da polícia? Você gostou da água? Sim. Sim, na verdade. Muito ruim. A câmera de segurança pegou isso. Você encontrou no site de construção, com uma estranha coisa estranha. Isso é desculpa. Então, por que está permanecer em sua mão? Ah! 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 Deve ser a partir de nächảição! Claro. Oh, sim. Oh, sim. Eu posso fazer isso. Eu espero. Você está construindo sem instruções? Isso é muito engraçado, senhor. Senhor, nós temos que atirar essa missa. Esse laser deve ser capaz de destruir, senhor. O laser pode cortar ou destruir qualquer ferro de lego. Uau! Nós vamos ter problemas por isso? O laser pode cortar ou destruir qualquer ferro de lego. O que é isso, velho? Bom, vamos ver. Ainda é lá, galera. Não tem... Não tem muito o que fazer. Ah, tá. Aqui, ó. Tem um serrilhadinho para cortar. Do outro lado tem também? Não, agora sim. Oh, filha da puta. Vai bater no maluco aí, velho. Vamos entrar aqui e já tem ali um manualzinho. Uma página de instruções. Nós devemos procurar mais dessas. Boa ideia, senhor. Nós podemos encontrar o que o inimigo está planejando. Sim. É exatamente por isso que eu preciso. Ah, tem uma fita de suporte de suporte aqui. Você pode entrar por isso, por favor? Poder eu realmente estar fazendo isso? Se você preferir, nós podemos esperar mais robôs. Eu acho que um pouco de instrução não pode hurtar. Beleza. Eita, bati na mina. Vambora, vambora. Vambora que está feio o negócio aqui. Bom, já vi que ali é com ela, né? Tem que vir para cá, ó. Vou lá aqui, ó. É aqui mesmo. Vai, viado. Toma. Toma. Boa. Aqui, acho que tem que construir. Vamos ver se eu puder entrar na sala lá, senhor. Ué. O que eu posso fazer? Para de bater no maluco, velho. Porra. Bom. Tem alguma coisa a ver com ali em cima, né? Isso é fato. Então, vou subir. Subi para cá. Para cá. Não, idiota. Vai. Aqui. Beleza. Ah. Ah. Eu vou precisar de sua expertise. De novo. Ah. Você pode me dar uma mão para chegar lá, então? Como que eu posso dar uma mãozinha para ele? Me diz. Ué, velho. Não tem jeito. Vou ter que ir lá. Vamos ver, espera aí. Tem que vir aqui. Beleza. Passa aqui. Ela vai correr. E como que eu vou ajudar ele? Tem alguma merda aqui? É isso aqui, será? Ah, tá. Beleza. Agora é com ele aqui. A gente vem aqui. Que porra é essa, velho? É aqui, ó. Vai, mano. É aqui, velho. Tem que construir esse bagulho. Será que é ela que tem que construir? Vamos ver. É ela. Vamos lá, senhor. Vamos lá. Você pode descer pela piscina? Sim. Mas na última vez que eu fiz isso, eu quase fui furado. Onde que é que eu furo essa porra? Será que tem que só quebrar tudo isso aqui? Vamos ver, né? Ah, eu não preciso parar, ó. Dá pra ir assim. Ah, que maravilha. Boa. Não. Você disse algo? Não. Ok. Eu acho que não foi nada. Há outra página de instrução atrás da janela. Eita, caralho. Os malucos chegaram já na maldade, velho. Calma, cara. Não é assim, não. Morre, filho da puta. Morre. Beleza. Agora é com ela. Destruir aqui uma paradinha. Tá mais vazado aqui de drenta. Beleza. Agora eu acho que eu vou ter que vir ali no míssel de novo, né? Aí, ó. Aqui. É isso mesmo. Pra cortar. Do mesmo jeito que a gente fez a outra vez. É, aos pouquinhos a gente vai pegar na manha. O jogo é bem divertido, galera. Tô gostando bastante. Mais negados aqui. Ih, mano. Vou morrer. Meu coração. Ai, não adiantou. Porra. Me dá coração. Me dá coração. Me dá mais um. 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 Me dá mais um coração, por favor. Nossa, vou ter que entrar aí. Vai. Vem aqui, velho. Vem aqui, velho. Toma. Toma. Vamos lá. Beleza. Opa! Vai! Aí. Essa aqui, isso, essa aqui, é isso, é isso, é isso, maravilha, será que deu certo? Acho que deu, hein? Boa! Essa grande carreira! Você está seguro de que você construiu certo, senhor? Sim, eu construí certo! Bem, vamos clicar em qualquer forma, o eixo está lá. Por que tem uma parada aqui? Ah tá, só para subir o troço. Legal, vamos lá então. Vai, 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 vai. Subimos, eita. Ih, a mina não vai conseguir subir. Ah, ela já está aqui. Sim! Ixi, velho. Ah, eu tenho que trocar aqui, ó. Bom, espera aí, vamos vir para cá. A gente tem que achar alguma coisa aqui. Tem que ter alguma coisa aliás. Ah, deve ser ali mesmo. Não é possível. Então, vamos ver. Calma aí. Eita. Vai, ela está subindo. Acho que é isso. Será que ela vai construir alguma coisa? É isso mesmo. Vamos ver. Vai construir uma mola. Uma plataforma. Pula aí, filhona. Aí. Vai, vaza daí. Puta que pariu. To louco. Eu não sei se esses tiros são capazes de me acertar ou não. Vai, 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 vai. Ai, meu Deus do céu. Sobe. Olha que falta porco. Tem uma salinha ali embaixo, ó. Beleza, vamos descer aqui. Opa. Caralho. Você pode lidar com aquele robô, senhor? Beleza, subiu. Beleza, subiu. Eu não posso chegar ao outro lado com o robô me voando. Porra, mas e aí? Acho que eu tenho que matar esse cara aqui pra ele não zoar ela. Acho que é isso. Acho que era isso mesmo. Beleza. Maravilha. Sai. Sai que eu tô morrendo, porra. Morri. Não. Ah, tem mais vida. Ufa. Ó, veio um coração e já caiu lá embaixo. Que desgraçado. Maldito. Vamos subindo. Caralho, é bem divertido, galera. Tô... Tô aqui. Empulgado. Eu perco até a noção do tempo aqui. Eita pomba. Ixi, vai foder tudo aqui. Ah, cara. Nossa, eu caí aqui, porra. Ah não, mano. Desde aqui... Nossa, vou cortar pra lá já então, galera.